A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos estudando o livro Reencontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da Editora Leal. Neste livro, meu caro ouvinte, nós vamos encontrar orientações dos mentores que trouxeram mensagens de esclarecimento acerca das condições morais, do estado psíquico e de todas as consequências resultantes das escolhas que realizamos enquanto estamos na via legiatura carnal, temporariamente encarnados. Então, é de grande valor recebermos orientações de consequências para também avaliarmos as nossas. Hoje, vamos estudar o capítulo 25, que tem por título Consciência de Culpa. E Manuel Filomeno de Miranda descreve que, enquanto estava sendo esclarecido um espírito muito sofredor durante uma reunião de obsessão, na noite 5 de janeiro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, que fora surrado e pisoteado até a desencarnação. Solicitava que ninguém o ajudasse ou salvasse. O dirigente espiritual escreveu a página que transcrevemos. Então, uma situação muito inusitada, que alguém que depois que recebeu tanta violência, que sofreu tanto, ainda está pedindo para não ser resgatado, não ser auxiliado. Daí o título Consciência de Culpa. Os atos praticados durante a existência física inscumpem-se de tal forma nos painéis mentais do espírito que permanecem vigorosos mesmo depois do fenômeno orgânico da desencarnação. Aqui iniciou o mentor deixando bem claro, meu caro ouvinte, que o cérebro é, como André Luiz mesmo disse, uma cabine de manifestação da inteligência, ou seja, não é a sede da inteligência, e muito menos da memória. A memória está no espírito, está no perispírito, está na mente, que é um órgão do espírito. Naturalmente, aqueles que mais geraram aflição, predominam com mais rigor, impondo comportamentos perturbadores, que não raro, transferem-se de uma para a outra existência, responsabilizando-se por distúrbios de diferentes matizes. Antes, porém, de serem repassados às futuras existências carnais, continuam vivos em imagens dolorosas, na memória dos desencarnados, que não se deram conta do trespasse, mantendo-se em deplorável situação de aparente permanência no corpo. Repetem-se-lhes as imagens infelizes, no calidoscópio sombrio, mantendo a confusão mental em decorrência da gravidade de que se revestiram. Permanecem nesse estado, por demorado período, aqueles que se comprometeram, até quando a misericórdia divina os desperta, para novas condições de consciência. Caracterizam-se aqui, então, meu caro ouvinte, as condições das perturbações morais. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Do livro Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o subtítulo Perturbações Morais. Enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, até certo ponto, a pessoa consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Assim vive a paisagem social em que transita, até que arreda de semelhante vaso pela influência decisiva da morte. Não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer, em si próprio, as consequências dos excessos e outrages com que imprevidente se desrespeitou. Torturada por suas próprias ondas desorientadas a reagir incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes. E porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade, sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Então, eis aí, meu caro ouvinte, a consciência agindo como juiz e também réu em causa própria. Se foram vítimas, não havendo sido responsáveis pela ocorrência lamentável, de menor duração é a perda do discernimento. Porque, mesmo nesse caso, os impositivos da justiça soberana manifestam-se, convocando o antigo infrator ao ajustamento, ao equilíbrio de que se afastara, pela prática de hostilidades e crimes vergonhosos. Quando, no entanto, são responsáveis, em face da conduta irregular que atrai outros companheiros moralmente semelhantes, o que resulta dessa convivência infeliz é mais grave, pela opção elegida, geradora da incúria em que se movimentava. De qualquer forma, porém, a consciência de culpa ressuma nos refolhos da memória, embora não identificando o fator causal responsável pela insegurança e sofrimento. Esse transtorno psicológico, portanto, tem sempre as suas raízes fincadas nas atitudes reprocháveis que o espírito se permitiu e das quais não conseguiu libertar-se, porque tem conhecimento de que as não deveria haver praticado. Dessa forma, quando, na erraticidade, padece os conflitos que acumulou após a prática do ato perverso e não se facultou reabilitação moral através da reparação junto ao ofendido ou em relação à sociedade que poderia auxiliar no seu processo de evolução espiritual. Interiormente, reconhece as justezas do sofrimento, inconscientemente sabendo que constitui instrumento de elevação. Equivoca-se, porém, na interpretação dos seus resultados. Por conta da necessidade da reeducação, não exige uma conduta de entrega inerme à dor, da qual não resulta em benefícios e propostas de elevação moral. Então, muito importante essa colocação no mentor, dizendo que não é necessário que haja dor, obrigatoriamente, para estabelecer uma recuperação. O que é necessário é o despertar de consciência. Então, essa autocondenação pelos recursos utilizados em prejuízo à outrem, à sociedade, que nós causamos também imediatamente a nós mesmos, deve ser alicerçado agora pelo auto-perdão, pela busca do bem com Jesus. Sofrer pelo simples fato de sofrer torna-se fenômeno inócuo, ou seja, sem efetivação, sem eficácia, no processo de crescimento espiritual. Todo sofrimento deve fazer-se acompanhar de resultados opimos, aqueles que amadurecem o ser, ou seja, resultados positivos, que lhe ampliam os horizontes do entendimento, proporcionando serviço edificante, processo eficaz para a contribuição em favor da humanidade que prossegue carente de entendimento, afeto e ajuda para o seu desenvolvimento ético e moral. O espírito cresce interiormente iluminando a consciência com as diretrizes do dever que lhe constituem o estímulo para desenvolver as aptidões internas, remanescentes das concessões do Criador, e que lhe cumprem vivenciar a fim de que se lhe fixem com o mecanismo de evolução. Dessa maneira, a culpa é uma presença que deve ser removida logo que seja possível, a fim de que não se responsabilize por danos emocionais que devem ser evitados. A semelhança de um espinho cravado nas carnes da alma exerce uma função de advertência, ao invés de uma presença punitiva, de forma que se, desencumbindo do mistério a que se destina, sede da retirada da consciência, que se deve abrir a alegria da recuperação mental, colocando-se a serviço das aquisições de novas bênçãos. Então é exatamente isso que nós temos que fazer, reconhecer que há uma necessidade de reparação, mas sem se julgar um répubo, sem se julgar isento da herança do amor de Deus, sem deixar de ser filho de Deus, que todos somos filhos de Deus, e todos temos direito a um recomeço. Tanto que se pode proceder terapêuticamente em relação à sua libertação, durante a instância no mundo espiritual, pelo programador de novos compromissos edificantes, e através do esforço em favor da correção da conduta, o que proporciona esperança e alegria, como transferir para as próximas reencarnações, quando se apresentará perturbadora em forma de conflito de mais difícil remoção. Então, não façamos assim, porque somos espíritas, sabemos que existe a reencarnação, e vamos deixar para a próxima encarnação, para iniciar o processo de recuperação das nossas necessidades perante a justiça divina. Elas serão ainda mais difíceis, meu caro vinte, não há tempo a perder. Urge a recuperação da nossa saúde integral. Tendo-se em vista que a vida é espiritual, cabe a todos o dever de autoconscientização, de que operando a partir do mundo causal, em direção ao terreno, torna-se mais execuível a produção de valores saudáveis do que no sentido inverso. Desse modo, a educação dos espíritos desencarnados, conforme ocorre nas esferas em que habitam, assim como através do intercâmbio valioso nas reuniões mediúnicas, é de valor inestimável pelos resultados obtidos. Esclarecidos a respeito das ocorrências inditosas e dos meios que se encontra ao alcance para o depuramento, toda uma programação bem elaborada é colocada a serviço da reabilitação pessoal. diminuindo a ocorrência de gravames afligentes no decurso da existência carnal. Então, meu caro ouvinte, a questão é de alta complexidade, mas o início da ressignificação de nossas vidas tem restabelecimento na consciência da educação de espírito. Vamos continuar com esse raciocínio já já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje continuamos estudando o livro Reencontro com a Vida de Manuel Flamengo de Miranda hoje o capítulo 25 Consciência de Culpa estamos abordando as condições da falsa condição de estabelecimento perante a própria vida quando nos condenamos quando deixamos de nos considerar filhos de Deus quando não julgamos mais possibilidades de renovação desacreditando em nós mesmos passamos a nos condenar então estamos recebendo as orientações da espiritualidade superior amiga convidando nos a ressignificação a positividade a reestabelecer a saúde espiritual através da educação do espírito nesse capítulo ainda outro benefício se pode oferir que é o de evitar mecanismos obsessivos que resultariam da insidiosa presença da vítima que encontraria as tomadas morais na culpa aplicando os plugues do ressentimento da ira do desforço a quem invariavelmente se entrega os infelizes terapêuticamente é um processo preventivo libertador de mazelas auxiliando o deambulante carnal no crescimento mediante conquistas e realizações edificantes ao invés do cárcere sem grades dos resgates mais difíceis que terá de enfrentar então evitar os processos obsessivos evitar a conduta evitar os hábitos as atitudes que nos levam a essas conexões infelizes é a grande profilaxia para a saúde integral à medida que o espírito se depura mais se lhe acentuam os conceitos morais e sociais exigindo cuidados especiais na área do comportamento a fim de serem evitados esses transtornos do arrependimento em forma de culpa da amargura como efeito da ação perpetrada e de que agora se dá conta a respeito da sua inutilidade tendo em vista as excelentes maneiras de avançar gerando felicidade tornando-se mais exigente com a própria conduta nessa fase é possível amar incondicionalmente servir sem expectativa de retribuição doar-se de maneira natural sem que isso constitua sacrifício enfim ser útil em todas as circunstâncias do processo humano em o qual se encontra colocado o que o mentor está dizendo aqui meu caro ouvinte que nós sigamos a Jesus e o seu evangelho de amor embora a presença da culpa na consciência seja convite a recuperação moral e reeducativa do infrator lamentavelmente tipifica estágio inferior em que o espírito transita em face das concessões que se permite nos contínuos compromissos inditosos dia virá na sociedade terrestre em que a consciência de culpa será substituída pela consciência do dever mediante cuja claridade será mais fácil a utilização dos instrumentos ao alcance para o processo de renovação interior infrator trabalhando em favor daqueles que foram prejudicados e contribuindo para a edificação de uma sociedade uma cultura nobre bem como de relacionamentos mais saudáveis o tempo portanto que vige entre o erro e a sua recuperação está determinado pelo esforço do infrator que se conscientiza assumindo a responsabilidade de mudança pessoal em relação a si mesmo e a vida então aqui na mensagem nós vemos claramente Allan Kardec sendo parafraseado o verdadeiro cristão é aquele que se esforça por realizar sua transformação moral então esse esforço é que vai determinar esse estado de despertamento da consciência os ponteiros do relógio das oportunidades sempre volvem aos mesmos lugares porém em circunstância e em tempo diferentes razão porque sempre devem ser utilizados momentos que se fazem propícios para agir-se com acerto equidade e respeito pelos demais evitar-se pois a presença da culpa na consciência é dever que a todos cumpre considerar desde que não faltam serviços reparadores oportunidades de procedimentos compatíveis com as leis estabelecidas e os códigos divinos vigentes no universo a disposição consciente para a recuperação pessoal é o primeiro passo para a libertação do conflito que se pretende estabelecer nos painéis mentais gerando transtorno nas paisagens comportamentais de grande significação terapêutica o ensinamento de Jesus quando propõe aquele que se encontra em débito com o seu próximo conclamando a que vá fazer as pazes com ele antes de depositar a sua oferenda no altar porque é mais importante a conquista do equilíbrio interior e da consciência de harmonia do que a exaltação do senhor da vida sem respeito pela sua criação particularmente em relação àquele que é o seu irmão então é por isso que Jesus nos ensina primeiro estabelecer concórdia com a própria consciência e perante aqueles com os quais prejudicamos e assim teremos livre acesso à justiça divina solicitar desculpas quando se erra identificar o equívoco e reabilitar se com naturalidade contribuir em favor das ideias de desenvolvimento da sociedade trabalhar em cooperação com as obras edificantes tornam-se recursos valiosos para a liberação da culpa decorrente dos processos equivocados que todos vivenciam durante a jornada carnal ninguém a exceção de Jesus consegue o êxito total do empreendimento da evolução sem viver os diferentes estágios do erro e da correção do crime e da reabilitação em face das heranças que permanecem no ser que transitou pelas faixas primárias que se caracterizam pela supremacia do instinto do impositivo da cadeia alimentar que impõe a morte de umas em benefício de outras espécies a consciência de culpa portanto tendo atendido a sua finalidade dilui-se e transforma-se na alegria de um indivíduo reeducar-se e viver plenamente conforme os deveres que abraça na sociedade em que se encontra colocado para evoluir e chegou o momento meu caro ouvinte você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro vinha de luz pelo espírito Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier capítulo 100 que fazemos do mestre que farei então de Jesus chamado Cristo são palavras de Pilatos no evangelho de Mateus capítulo 27 versículo 22 nos círculos nos círculos do cristianismo a pergunta de Pilatos reveste de singular importância que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição através da qual façam um monstruário permanente de personalismo inferior os insensatos chamam-no indebitamente a aprovação dos desvarios a que se entregam a distância do trabalho digno grandes fileiras seguem-lhe os passos com a multidão que o acompanhava no monte apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago outros se acercam dele buscando atormentá-lo a maneira dos fariseus arguciosos rogando sinais dos céus numerosas pessoas visitam-no imitando Gerge Jairo suplicando bênçãos crendo e descrendo ao mesmo tempo diversos aprendizes ouvem-nos ensinamentos ao modo de Judas examinando o melhor caminho de estabelecer a própria dominação vários corações observam-no com simpatia mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição de lugares celestes outros muitos o acompanham estrada fora iguais a inúmeros admiradores da Galileia que lhe estimavam os benefícios das consolações detestando-lhe as verdades cristalinas alguns imitam os beneficiários da Judéia a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho grande maioria procede a mola de Pilatos que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade poucos imitam Simão Pedro que após a iluminação no Pentecostes segue-o sem condições até a morte raros copiam Paulo de Tarso que se ergue na estrada do erro colocando-se a caminho da redenção passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege é indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida por exemplo e modelo de cada dia emano para os nossos corações meu caro ouvinte nós temos esses arautos do evangelho que demonstraram superação e não se condenaram e não se permitiram a culpa mas encontraram em Jesus todos os motivos de libertação de suas vidas alcançando a iluminação espiritual imitemos os bons exemplos imitemos a Jesus ele é o nosso guia ele é o nosso exemplo que Jesus nos abençoe nos proteja e nos liberte de todos os sentimentos de culpa em nossas vidas um grande abraço e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão e aí e aí e aí e aí e aí